Eu vou me fermer agora, eu não vou ficar muito. Ai, que legal. Tá me esquecendo, ele tá me desculpa. Eu vou lá, eu não vou ficar, menina. Eu não vou ficar, menina. Eu vou fazer só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, eu tô feliz. Eu vou pegar aqui perto, seu paciente. Eu vou pegar aqui perto, eu vou pegar aqui perto. Olha ele morto, olha ele morto.